Música Uma árvore que dá sombra farta e flor o ano todo. O caneleiro, muito presente nas ruas de Teresina, agora é objeto de estudo científico na Universidade Federal do Piauí. A árvore nativa do Brasil, muito comum no norte, nordeste e centro-oeste do país. O caneleiro, reconhecido como símbolo da capital, presente em boa parte da arborização urbana de Teresina, apresenta subdivisões no tronco, o que lembra canelas entrelaçadas, dando origem ao nome popular da planta. O caneleiro, que é a cenostigma macrofilo, é uma espécie originária do cerrado brasileiro. Ela está presente em toda essa área de cerrado e cerradões existente no Brasil. Ele, primeiro, tem uma florada muito bela, chama muita atenção, tem folhas bem esverdeadas, ele dá sombra o ano inteiro, fecha uma copa muito bem. E a sua florada, que na realidade é uma inflorescência amarelada, muito bonita, ela demora praticamente todo ano. A árvore pode chegar a 20 metros, o que para Teresina, uma cidade em que as temperaturas ultrapassam 40 graus com facilidade, propicia uma sombra bem agradável. Mas o que chama atenção mesmo é o florescimento da planta, que ocorre alternadamente durante todo o ano. E claro, a bela flor amarela em contraste ao intenso verde das folhas. Esses indivíduos com características bem marcantes do caneleiro nativo, até o caneleiro já adaptado às condições urbanas, que são esses que você encontra muito nos canteiros centrais de avenidas, como a Presidente Kennedy, que tem tanto caneleiros oriundos de plantio de mudas, como oriundos de transplantios. Ambos muito bem adaptados e com excelentes características. Além de uma planta admirada pela beleza, o caneleiro agora tem suas propriedades estudadas pelo Núcleo de Pesquisas em Plantas Medicinais da Universidade Federal do Piauí, que recentemente descobriu a eficácia da planta como anti-inflamatório e analgésico. Nós descobrimos algumas propriedades bastante interessantes, como atividade analgésica, que tinha um pouco a ver com o uso popular do caneleiro, que seria para cólicas abdominais. Então, essa propriedade analgésica foi em modelos experimentais de dor aguda e de dor crônica. E também viemos a estudar uma atividade antimicrobiana ou antibiótica do caneleiro também, e uma atividade gastroprotetora, que é importante para o tratamento ou a prevenção de úlceras gástricas. Fava do Campo, Maraximbé ou Caneleiro. A planta que germina sem dificuldade enche os olhos de quem a admira e da cidade verde que é sempre contemplada com belas floradas. Depois de passar por Brasília, a exposição Kandinsky, Tudo Começa Num Ponto, mostra aos cariocas o universo de um mestre da arte abstrata. A exposição fica em cartaz no CCBB do Rio até o fim de março e segue para Belo Horizonte e São Paulo. O mestre do abstracionismo é em exibição no Rio de Janeiro. A exposição Kandinsky, Tudo Começa Num Ponto, chega ao Centro Cultural Banco do Brasil para contar ao público parte importante da trajetória do grande artista plástico russo. A mostra faz um passeio pelos momentos que Kandinsky passou imerso em suas origens e no folclore russo, junto aos povos primitivos, com diversos tipos de materiais, objetos relacionados à espiritualidade e à música, que foram determinantes em sua obra. Há também obras de artistas simbolistas, por exemplo, que costumavam expor com Kandinsky e peças exclusivas que jamais tinham saído da Rússia. Embora ele nunca, em vida, se considerou um revolucionário como tal, não era um termo que eles usavam para a sua obra, ele evidentemente ajudou. Foi um dos grandes, vamos dizer, nomes que liberou a pintura para diferentes formas, agora não de representação direta da realidade, mas de representação, sobretudo, da espiritualidade. e a forma em que ele decide fazer essa representação de sentimentos, espiritualidade, acaba dando no que nós conhecemos como abstração. Não uma abstração simples, vamos dizer assim, no sentido de jogar de forma livre cores ou movimentos dentro de um quadro. Há realmente na obra de Kandinsky sempre uma intenção de representação de sentimentos, uma questão também muito forte, expressiva. A influência da cultura popular, dos ritos xamânicos e a experiência de Kandinsky na Sibéria se refletem na obra do artista e podem ser conferidos pelo público através dessa explosão de cores nas telas. Para a curadora da mostra, a russa Evgenia Petrova, Kandinsky foi um artista multifacetado, com diversas temáticas e tendências estéticas. No CCBB, o público vai perceber a forte ligação que Kandinsky fazia entre música e pintura, evidenciada também na amizade com o compositor austríaco Arnold Schoenberg. Na viagem de Kandinsky, no final dos anos 1890, ao norte da Rússia, ele realmente teve um contato, uma familiaridade muito grande com esses objetos de arte popular russa. E foi ali que ele teve suas primeiras sensações de como ele deveria fazer sua pintura a partir da influência que teve para ele, o choque que ele levou com todas aquelas cores e aquele tipo de arte popular. Para o diretor do Centro Cultural, essa é uma oportunidade única para ver peças raras e desfrutar de uma exposição extremamente bem elaborada. Nunca foi feita uma amostra no Brasil sobre o ícone, que é Kandinsky, né? Então, acho assim, um projeto como esse, como outros projetos que a gente tem feito ao longo dos anos do CCBB, ele dá legitimidade a essa missão mesmo do CCBB de promover o acesso do público brasileiro, do público arioca, mas também do brasileiro, porque a exposição foi para Brasília, está aqui no Rio, vai para São Paulo, Belo Horizonte, a um acervo, acervos da história da arte, acervos importantes para a história da arte e esse é mais um projeto que deixa a gente muito satisfeito, muito orgulhoso de poder apresentar para o público brasileiro. E a gente chega ao fim de mais um Parlamento Brasil, mas você pode continuar ligado na gente assistindo as reportagens apresentadas na internet. Anote o endereço senado.leg.br.tv É só clicar em Parlamento Brasil para assistir a um programa ou baixá-lo no seu computador. Nesse endereço, você também pode participar do nosso programa, enviando uma mensagem com sua opinião ou sugestão. Se preferir o telefone, é só ligar para 0800-612211. Obrigado pela sua companhia. A gente te espera no próximo programa. Até lá! Legenda Adriana Zanotto